Fala galera, João Costanheiro aqui. Estamos começando mais um vídeo desse quadrinho sensacional com alunos premiados. Fala seu nome aí, Zé Ruela. Luiz Otávio. E aí galera, bom ou não? Vamos para mais uma? Mais uma. Meu querido, seja bem-vindo. Prazer inenarrável te ter aqui. Muito prazer também. Muito prazer estar com vocês aqui. Bão demais. Mas vamos caçar sua capivara inteira aqui agora. Vamos descobrir tudo. Se apresenta, mostra a placa. Calma aqui, meu nome é Lucas Garcia. Cheguei aqui na plaquinha de um milhão. Um milhão. Um milhão de reais faturados. Quantos anos você tem? Tem, 28. Comecei no marketing faz um tempo. E tem cara de mais novo. Exato, eu ia falar isso agora. Você tá com a latinha boa. A latinha é boa, pô. Pois é, criado com Johnson's Baby. Pior que não, viu? Queria. Tá, vamos lá. Mano, é o seguinte. O objetivo aqui é conhecer a tua história de vida mesmo inteira. Até você entrar no digital. O que você fez para chegar nesse resultado? Foi rápido, né? Teu resultado. Foi até rápido. Você tá no digital há quanto tempo? Entrei em abril de 2021. Mas pro pau mesmo, você foi... Tipo, agora vai aqui. Na verdade, eu entrei em 2020, né? Em dezembro, comprei o EVO. Aí eu voltei pro Uber, não sei o que. É, não dá spoiler não. Tá, entendi. Eu vi em sobrimento e voltei. Em abril de 2021. Entrou o frame. Aí eu entrei pra arregaçar. Show de bola. Então vai, bora lá, bora lá. Começa aí. De onde tu veio? O que aconteceu na sua vida? E como você entrou no digital? Então, sou um cara que nunca fui aquele fã de estudar, mas sempre soube que precisava de ganhar dinheiro, né? Então, saí da escola, do ensino médio, comecei faculdade. Com 17 anos, eu entrei na faculdade. Meus amigos da infância falaram, bora fazer um negócio de ganhar dinheiro. Por que que tá dando dinheiro no momento? Engenharia civil. Então bora. Nossa. Você terminou o ensino médio? Ensino médio e faculdade. Formei em tudo. Formou? Formei. Formei na Unitri. Aí tá lá, né? Todo mundo, bora fazer engenharia civil. Fui lá fazer vestibular. Quando é fera, nós era 5. Quem que fez vestibular? Só o bobão aqui. Chegou lá, eu fazendo faculdade sozinho. Aí eu comecei, né? E os outros 4, não? Não. Aí eu formei, fiz tudo bonitinho, 5 anos. Comecei a trabalhar. Rapaz. No mercado? No mercado civil. Trabalhei o Burger King da Rondon ali, foi eu que fiz. É mesmo? Trabalhei lá. É, pra quem... Ele não falou, ele é da capital, Berlândia. É, é berlandense. Nossa cidade do Brasil. Aí a gente fez, eu entrei na empresa, a gente fez o Burger King da... Da Rondon, trabalhei em Reform Nacional, que é uma escola aqui da região. Trabalhou no Nacional? Reformei o Nacional. Qual deles? O da... Irapuru. 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 Ah, tá. É das... Que fica as crianças. Ah, o das crianças ali do lado. Isso, a gente reformou lá, fez o fundo e tal. Só que ganhar... Mano, no Irapuru ganhava 2 mil conto. Formado. 2 mil conto. 2 mil conto? Aí fui pro Burger King e ganhava 3. Aí a gente foi lá pra... Pro Sul fazer outro Burger King com a minha empresa. Como é que é isso? Você tipo, ganhava... Eu era... Pela obra? Eu era salariado, né? Tipo, eu trabalhava de dinheiro pra uma empresa que fazia o Burger King, entendeu? Entendi. Aí a gente fez ali, foi pra fora e lá fora eu ganhava 3.500. Rapaz, ralei... Você morou fora, então? Morei fora fazendo esse Burger King. Rapaz, sofri, viu? Quanto tempo você ficou lá? Lá eu fiquei... É que é obra Burger King, é obra rápida, né? A estrala já pra fazer e terminar e voltar. Entendi. Aí a gente ficou... Fiquei morando lá uns 3 meses fora. Fez 3 meses. Voltou. Rapaz, até hoje esse cara me deve dinheiro. É mesmo? Deve 3 mil até hoje. Aí eu peguei uma raiva da engenharia. Falei, ó, isso aqui não é pra mim, não. Formei... Caraca, mano. O cara fez um Burger King, tá ligado? Peguei... Aí eu fiquei um tempo fora do... Falei, não quero mais engenharia, não. Peguei raiva, mano. Lá foi foda o negócio lá. Peguei raiva, voltei pra Uberlândia. Voltei pra Uberlândia e o cara falou, olha, aqui tá meio ruim de obra, eu te pago 2.500. Falei, quê? Falei, ó, tô vazando. O mesmo cara. O mesmo cara. Eu falei, pago 2.500, não dá pra mim, não. Aí eu fui pro Uber, mano. Falei, vou fazer Uber, Uber eu faço mais dinheiro. Top. Aí comecei a pegar no Uber, chicotando Uber. Um ano fazendo Uber, estralando, dia e noite, fazendo seis pau por mês, achando muito, né? Não, pra tirar... Eu tenho curiosidade disso, mano. Tipo assim... Cheguei a fazer 9.000 por mês. 9.000? Livre. Tipo, eu peguei... Livre? Livre? Pagando gasolina e tudo? Em dezembro. Que tinha Natal, ano novo eu rodei pra caralho, ano novo. Peguei das 5 da tarde e fui até umas 10 da manhã. Aí eu fiz 1.200 de faturado, descontando gasolina deu uns 300 contos, deu 900 livros. Falei, rapaz, que lá eu tava, nossa, agora sim. Tô rico, moleque. Estourado. Só que aí, mano, só que é exaustivo pra caralho. Falei, mano, não quero mais isso. Voltei pra focar no marketing digital de novo. Porque eu tinha comprado, não tinha dado resultado. Você comprou do digital, tipo, quando você tava como engenheiro lá na empresa? Eu comprei quando eu voltei. Quando o cara falou assim, olha, 2.500 contos. Aí eu comecei um tempo, numa margem de tempo. Dois meses, um mês. Na verdade, eu comecei numa arte, tipo assim, fiz uns 15 dias o curso do MVO. Não consegui, travei na hora de criar a fanpage. Isso aí. Fanpage? Que hoje em dia você cria assim, né? Sim, tipo assim, a página, pra que na minha época eu não entendia direito. Eu tava sozinho, não tinha nada. Aí eu pensei, pra mim eu tinha que subir um afiliado. Como afiliado, eu tinha que criar uma página do zero. Sua, né? Minha, uma landing page do zero. Mas não era, era só eu pegar o link ali, pôr uma precialzinha e rodar. Aí eu travei nessa época. Aí eu voltei pro Uber, falei, mano, isso aqui. Aí eu rodei mais um mês de Uber, não aguentei, velho. Pera, só pra nós entenderem. Você formou com quantos anos? Formei com... Comecei com 17, 5 anos. Formei com 22. 22. Aí você trampou como engenheiro... Trampei como engenheiro um bom tempo, uns 4 anos. 4 anos. Aí eu... 22 até 26. 26. Aí eu fui... Aí eu voltei, voltei a trabalhar como Uber, né? Saí do... Da Civil. Trabalhei uma vez em um ano e pouco de Uber. Aí nesse meio tempo conheci o EVO, né? Me indicaram o EVO. Comecei. Só que desisti um tempo. Voltei pro Uber. Sofri no Uber. Voltei pro EVO. Falei, agora, velho, isso aqui tem que eu rachar. Aí eu tinha já conseguido um caixa de uns 20 pau no Uber. Top. Juntado. Falei, agora, tem que ver a racha. Parei tudo, minha vida. Parei... Eu era festeiro pra caralho. Sempre gostei de festa. Mulherzada. Amigo. Rolê. Cachaça. Cachaça eu não bebo, não. Tipo assim, eu sou até off. É mesmo? Você não bebe, não? Nada. E é do rolê? Do rolêzaço. Caralho. Gosto pra caramba. Aí eu falei, velho, agora eu tenho que focar na minha vida, mano. E nesse meio tempo eu perdi minha mãe. Perdi minha mãe em 2000 e... 2021. E perdi meu pai em 2021 também. Depois de nove meses eu perdi meu pai. Minha mãe eu perdi por câncer e meu pai por... Que era muito cachaceiro. Tipo assim, podia beber, continuava bebendo. Eu perdi meus pais. Véi, agora eu tenho que dar certo na vida. É por isso que você não bebe, então? Isso. Não, acho que nem é muito. Talvez pode ser, tipo, inconsciente isso. Mas meu pai era meio alcoólatra e... Não sei, mas não gosto de beber. Nem eu, nem minha irmã não bebe. Não gosto. Só que aí. Aí chegou, né? Você falou, agora eu tenho que dar certo. Aí meu pai faleceu depois de dois meses, mano. Nossa. Pau dentro. Muitas pessoas perdem os pais. Mas, tipo assim, o cara afunda na vida, tá ligado? Eu não. Aí eu peguei pra arrebentar, né? Falei, agora eu tenho que dar certo na vida. Sua irmã é mais velha ou mais nova? Minha irmã é mais velha. Tipo, eu até dei um notebook pra ela agora. Já faturou uns 60 mil no mercado. Ah, ela tá no mercado também? Falei que ela no mercado. De tal, mano. Não é demais. Eu comprei um notebook de 3 mil reais pra ela. Comprei e deu. Falei, toma, começa no Marte. Top. Quem me segue no Instagram viu, tipo assim, ela chorando e tal, agradecendo. Falei, agora você vai... Eu dei sem querer nada, tá ligado? Dei pra ajudar mesmo. Foca no Marte, que aí a gente, quando a gente comprou o EVO, foi rachado. Falei, vamos comprar o EVO. Só que aí, tipo assim, tá nem aí com a vida, sabe? Vai tocando e não quis estudar. Eu peguei pra estudar. Mas ela trabalhava com outra parada? Engenheira civil também. Caralho. Ela formou em ADM, não deu certo. Formou em civil, sofri lá na MRV, ganhando 2 mil contos. MRV? Engenheiro só. Formada. Não, engenharia, tipo... Engenharia dá dinheiro, galera. Mas tem que ser empresário. Trabalhando pros outros, ganha não. Eu fiz engenharia. Você também, civil? Fiz na UFO, mano. Nossa, ganha dinheiro? Nada, né? Não, nunca. Nem segui isso, né? Dá, não. Aí eu fui, deu, tipo, pra ela sem pretensão nenhuma. Pra ajudar, né? Começa aí agora e tal. Aí no primeiro mês, eu coloquei ela de suporte, mano. Pra fazer pra você. Pra mim, mano. Tipo assim, aí eu comecei a subir campanha pro WhatsApp dela. Ah, bota fé. Fala, se você ganhou dinheiro, mano. Tipo, te dar 100% do meu produto aqui, você vai só pro WhatsApp. E subiu umas campanhas pra mim, principalmente, 10% de cada venda. Entendi. Tipo assim, e ela... Só nesse primeiro mês, ela me deu uns 40 mil reais de ROI. Que isso, filho? Porque eu soquei, tipo, eu colocava coisa de mil reais por dia pro WhatsApp dela. Mil reais por dia, você poucava de lead. Poucava de lead pra ela. Ela fez mó grana. Aí, tipo, hoje, tipo assim, ela deve ter dado mais de 200 mil pra mim. Tipo, só de estar atendendo pra mim, entendeu? Porque, tipo, eu faço tráfego direto. É, é, volta aí pra galera não perder. Como é que foi? Tá, você voltou pro... Pro... Pro digital e vai ao racha. Aí vai ao racha. Aí pipoquei primeiro mês. Nada. Segundo mês. Nada. Aí o que eu comecei a fazer? Eu tinha um dinheiro, mas eu tinha 20 mil. Mas pra mim, na minha cabeça, 20 mil era pra me escalar quando tivesse dando certo. É, você teve a cabeça certa, né? Esse dinheiro aqui é pra me escalar. Tipo assim, quando eu acertar alguma coisa, escalar. Beleza. Dinheiro aqui, o resto aí era pra me construir. O que eu fazia? E eu sempre tive em mente que eu não gosto de trabalhar, mano. Odeio trabalhar, velho. Eu trabalho pra ganhar dinheiro. Na minha mente era assim, eu não quero orgânico. É isso? Dá dinheiro, mas tem que trabalhar pra caralho. O que eu fazia, velho? Tem que aprender tráfego pago. O que eu fazia? Comecei, eu peguei três empresas, pra você ter noção. É de gestão local. Olha só. Uma de vender pneu, pneu remode, que é mais barato, né? Que as... Sei. Um pneu remode, um de biquíni e outro de pendrive, esse negócio que vocês formam, de pendrivezinho. Aí tá, eu peguei essas três empresas e cobrava R$200,00 cada uma. R$250,00? R$250,00. Barato, pra me apreender. Isso aí não é nada. Comecei a subir campanha. Pra mim era, tipo assim, top. Aí eu já tinha R$750,00, aí eu entrei num grupo de orgânico de vender encapsulado. Era vender encapsulado de emagrecimento. Aí eu comecei a vender esse encapsulado de emagrecimento, foi num grupo de aleatório, lá do... Da Monetizze, lembro até hoje. Era o DevOps Caps, que faliu depois lá, que fez uns B.O. Aí nesse grupo eu conheci a Letícia, uma menina que vende só tráfego orgânico. Aí eu entrei nesse grupo lá dentro, você era só inorgânico, só orgânico. O que que eu fiz? Comecei a fazer gestão de tráfego pro WhatsApp dessas, pra elas venderem esses encapsulados. Aí eu comecei a ganhar dinheiro. Então eu fui subindo o caixa e fui aprendendo junto. Entendi. E os R$20,00 mil estavam guardados. E os R$20,00 mil guardados na minha mente. Aí esses R$20,00 mil é pra me escalar no R$12,00. Entendi. Pra empipocar, vai chamar. Aí eu fui aprendendo, comecei a mexer, aí eu fui acertar um produto. Esse aí eu peguei o Lucas, lá do Rio de Janeiro. Passou a filiação do produto fechado. E comecei a rodar esse trem. Comecei a pipocar, mano. Como afiliado? Como afiliado. Ele te deu o quê? Quantos por cento de condição? Na época era encapsulado, ele me deu 65%. 65%. Aí foi o primeiro mês que eu ganhei R$10,00 mil livre. Entendi. R$10,00 mil no outro dia, velho. Produtor. Virar produtor. Já aprendi a vender. Você fez R$10,00 conto ali. R$10,00 conto como afiliado. Na verdade eu faturei uns R$15,00 mil e sobrou R$10,00. Foi R$3,00. Filezinho, o produto tava estourado. E ainda tava prestando serviço pra... Prestando serviço. Aí eu já cortei tudo. Falei, eu não faço mais. De uma vez? Tudo. Falei assim, não faço mais. Já tinha tipo R$25,00 mil. Na verdade tinha até mais, né? Que eu tinha pegando o negócio, tinha uns R$28,00 mil já. Entendi. Pra escalar. Não, na verdade eu tinha mais. Tinha R$32,00. Porque eu tinha ganhado R$10,00. Eu tinha R$32,00. Falei, agora escalar. Aí eu fui lançar um produtinho de relacionamento. PLA. PLA. Ensinar os homens a transar com as mulheres. Fazer elas gozar. A gente já teve um boot. Black pra caramba. Bloco pra caramba. E eu sozinho. Contingência. Fazendo tudo sozinho. Tudo sozinho. Cara, é legal isso. Tipo, no teu primeiro mês... O primeiro mês que você deu bom, você vendeu o produto bem pra caralho. Sim, já, já. E mesmo assim, tocou o foda-se. 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 Sempre que eu... Mesmo assim. Quando clareou na pessoa cabelo. Eu falei, os caras falaram, mano... Aí eu conheci... Nesse tempo eu já conheci bastante. Tipo, eu... Tipo, assim, eu... Eu peguei... Eu sempre fui bom pra borrar a mulher. Essas paradas. Eu falei, o que eu vou fazer agora, mano? Eu vou começar a ser bom de lado pra conversar com fazer network. Então, nesse tempo inteiro, mano, era conversando com o outro, com o outro, com o outro. Fui fazer network. Muito network. Aí os caras eram produtores já. Os caras faturavam muito mais que eu. E eu fui meio que virando amigo dos caras. Conhecendo na internet mesmo. Exato. Eu fazia amigo, mano. Tem cara que eu conheço até hoje. Aí esses caras foram passando insight, mano. Você já aprendeu a vender, velho. Você já sabe vender. Você precisa de um produto agora pra você fazer milhões e você faturar alto. Entendi. Beleza, então tem que ser produtor. É isso mesmo. Beleza. Não liberava produto pra mim nem fudendo. Mas me dava os insights. Aí nesse meio tempo, velho, eu fui... Então, tal, eu tenho que subir um produto. Aí eu pensei, pensei, velho. Fazer um produto de... Tipo, eu tinha visto os anúncios pra... Tem um estranho que der vender. Aí eu fui e comecei a fazer um produto de relacionamento. Nesse primeiro produto de relacionamento, ele não foi o... Virou o game, mas foi o primeiro que eu fiz seis dígitos. Fez cem mil dele. No primeiro que você criou, você já fez seis dígitos? Isso. Mas foi modelando também. Não foi de primeiro. Pegou, fez seis dígitos. Aí eu peguei esse dinheiro e falei pra minha namorada. Minha namorada... E o Roy foi bom? Foi tipo uns 70%. Aí já foi bom pra caramba. Aí eu fui e falei pra ela, vou socar tudo. Aí eu falei, você é louco? Assim, que ela não tinha visão do que... O dia que podia virar, né? Aí eu... Mas lógico que não foi louco. Fui pôndo um pouquinho. Ah, eu rodava antes, eu rodava 200 conto por dia, 300 conto, 500 conto por dia. Eu comecei, ah, pôr mil. Entendi. Mil voltou, 1.500? Top. Pôr 1.500. Aí eu fui rodando, nesse mês aí, eu faturei uns... Uns 40 mil. Sobrou uns 17, por aí. Top. Falei, tá, beleza. Aí com o tempo eu fui meio escalando, pegando as manhas. E... Foi aí que aumentando a... Ah, com o tempo, né? Foi com o tempo, foi escalar. Aprendendo a escalar. Foi aumentando aos poucos. Eu lembro que no meu primeiro mês que eu ganhei dinheiro, eu ganhei dois. Aí o segundo eu fiz cinco. O terceiro eu fiz dez. O quarto eu fiz trinta. O sexto... Até que eu cheguei a faturar, tipo assim, livre mesmo, no mês, 400 mil. Aí foi outro produto que eu fiz de renda extra. Aí foi aí que eu estourei. Produto que eu colocava dez mil, voltava trinta e cinco. Eu peguei no momento certo, tá ligado? É, é, é. Estralado. Top, mano, top. É, é legal isso, né? É raro alguém que acerta no primeiro produto, assim, tá ligado? Graças a Deus. Não dei sorte, né? Foi o processo. É, foi uma construção. É, networking, né? Acho que a gente pode... Sim. Network, né? É que eu te falei, tipo assim, eu... Crer ou não, eu fiz muito network, mano. Mesmo sem ganhar dinheiro, eu era um cara de boa e tal. E o que eu gosto de dar oportunidade é pra quem tá começando. Quando você já tá no mercado e tem resultado, você meio que se acomoda no estudo. É. E o cara tá começando. Rapaz, procura de tudo, filho. É. De tudo. Eu lembro que eu não tinha ROI aqui, eu procurava aqui, aqui, aqui. Eu passava noite e noite procurando no YouTube como criar uma BMI limitada, filho. É mesmo, mano. Mas era muito mais rato, filho. É muito, você procura de tudo. Hoje em dia, quando você tá ganhando dinheiro, fala, ah, velho, não deu certo, beleza. E você vai, dá uma acomodada. Aí você espera o que dá certo do seu network. É. Agora, quando você tá no começo, você não tem network, você vai estudar, mano. Você vai procurando de todo lado. Corre atrás, né? Top, mano. Aí foi esse produto, você acertou a mão nele, aí no outro, trevoou. No outro, tipo assim, a gente faturou... Porque a gente é sócio, né? Eu e um sócio. Só que a gente é sócio em criação. Ah, cada um tem 100% da parada. Aí eu vou te contar essa história também do meu sócio. Você tá que é louca. Ah. Aí a gente virou sócio em criação de produto. A gente cria, mas na hora de vender, cada um vende o seu. Entendi. Ah, ficou 21 pra fazer o produto. Beleza, 10 mil pra cada. Validou? Valida junto. Validou? Beleza. Agora, então, você roda o seu ou roda o meu. Top. Cada um tem sua estrutura. O meu sócio conhecia, assim, a gente... Eu tava no começo vendendo os encapsulados ainda. Aí apareceu uma oportunidade aqui de Uberlândia, um cara amigo meu, que tem um encapsulado. Tem academia e tem um encapsulado de emagrecimento. Aí eu comecei a conversar. Não, vende um encapsulado aqui e tal. Só que eu vendia ticket de 97. Um pote, 197, dois pote. Era mais barato o ticket. É, porque normalmente a gente trabalha com 197, 297. E o ticket dele era 197. Na minha cabeça, naquela época, não, você não vende, não. É muito mais difícil de vender. Tem que ter uma cópia muito mais elaborada. Aí ele falou, não, vamos fazer assim. Tem um rapaz ali que vende muito. Pedro, meu sócio chama Pedro. O Pedro vende muito, vamos fazer uma reunião com ele. Você fala que é meu sócio. Aí eu fingi ser sócio do menino do encapsulado. E o Pedro foi lá. Aí o Pedro falou, ele vendia curso de trader na época. Não, fatoru X e tal, fatoru 80. Esse cara que você tava fingindo que era sócio. Não, o... Não, o que ele tava conversando. O que eu tava conversando, falou que era meu sócio. Mas não era sócio dele, não. Era só pra mandar o Miguel mesmo. Aí o Pedro falou, fatura 100 mil, pau, não sei o que. Aí o menino do encapsulado, não, esse cara é em mente. Ele foi embora, não, esse cara é em mente. Fatura 100 mil? Você é doido? O cara, fatura 100 mil não. E eu, tipo assim, 100 mil hoje em dia é de boa faturar, mas o cara não acreditava, tá ligado? E eu acreditei. Aí eu comecei a trocar ideia com o cara, mano, assim... Aí foi virando parça, parça, parça. O cara é muito bom em criação de produto. Eu sou bom em tráfego. Ele é muito bom em criação de produto. O cara... Que oferta. Deixa eu vengar, te dou a ideia aqui, no outro dia ele já tá desenvolvendo. Pá, pá, pá. Já tá pronto. Uma semana tá pronto. O cara desenvolve muito. Ele é copy. Ele é copy. Ele é tudo, mano. Tipo assim, ele é locutor, faz tudo. Então ele é muito bom de criação. Se você passar uma ideia pra ele, que ele vê que é rentável, ele vai fazer pra testar. Aí isso casou muito, porque eu sou bom em... Tipo assim, eu gosto muito de sub-tráfego, ideias, e eu passo a ideia pra ele e ele desenvolve. Ele é bom também em ideia, então deu muito certo. A gente cria produto, cada um vende o seu. Então o meu sócio eu criei, eu fiz uma sociedade a partir de uma... De um mig e rezinho com o menino do Capsulado. Olha só. E trouxe até hoje. E esse cara é de Uberlândia? De Uberlândia. Os dois. Os dois. Ah, os dois é de Uberlândia? Uma academia, tem a academia aqui em Uberlândia, tá no bairro aqui. E o outro é de Uberlândia também. No bairro aqui, onde nós estamos? É, tem a Oxfitch. Ah, mano, eu já valei lá. Onde que é essa parada? É do lado do açaí aqui. Meu parceiro, o França, tamo junto, viu? Tamo junto, velho. Bravo, mano. Aí a gente fez a parceria e tá até hoje, mano. Super certo, dando super certo. Isso foi... Quantos tempos você durou ali com o teu primeiro produto? Que foi sozinho, né? Primeiro produto, uns três meses. Três meses. Aí depois você juntou com esse cara. Depois teve mais um mês, um... Aí eu sei que quando acertei a oferta, tipo assim, que fez virar meu game, eu já tinha faturado uns 500 mil no mercado, sobrado... Tava com uns 250 mil na mão já. Entendi. Ah, eu saí de 20 mil... Foi pra 250 mil? Já estava 200 mil. E quando ela veio, eu já tava com caixa. Aí foi só socar dinheiro. Entendi. É, top. Aí teve mês de eu faturar, tipo, junto com o meu sócio, um milhão, voltar, tipo assim, de ROI e 600 mil. Nossa, esses produtinhos é bizarro, né? Aí virou o game. Top. Esse segundo produto já foi junto com o teu sócio, hein? Já. O produto que virou o game, o segundo produto, a partir do segundo, já foi com o meu sócio. Top. É. E ainda segue nesse modelo, né? Você escolhe junto... Isso. Cada um... Ele tem a... Ele tem a estrutura dele lá na casa dele, o condigêncio, o negócio dele, eu tenho a minha. Entendi. Cara, é separado. A gente criação, cria junto, vai lá pra casa, bora fazer, faz a reuniãozinha, desenvolver o produto, grava o criativo junto. E você faz sozinho? Sozinho. Caralho, mano. Não, a estrutura de contingência? Não, tipo assim, tu... Hoje a tua operação é seis dois, tipo assim. É só seis dois. Não, a operação criação é nós dois. Entendi. Agora eu tenho minha estrutura lá, tem menino de contingência, criação de perfil. Ah, tá. Suporte. Então, agora, criação é só nós dois. Entendi. Quando a gente precisar, precisa... A gente tava até pensando em contratar pessoas, tipo, né? Tava pensando de um filmmaker, né? Ah, o senhor comentou, né? Precisa, a gente vai fazer isso esse ano. Porque a gente precisa focar totalmente pra criação de oferta e deixar o... Criação de criativa, essas coisas, pra terceirizar. Mas o produto leva o rosto de alguém? Não. Ah, tá. Levar a voz dele, às vezes não levar a voz dele, a vez já é sério. Desde o teu sócio. Mas, é, a gente tava pensando em meter a cara esse ano. Entendi. Mas, até o momento, zero aparição. Ele é mais off que eu ainda. A gente tava fazendo assim, metas pra 2023. Ele colocou lá, ó. Exclui o Instagram. É louco. Ele é muito off. Eu ainda sou low profile, mas eu ainda... Eu não vendo nada no meu Instagram. Mas eu apareço, tipo assim, posto algumas coisas, pá. Posto uns resultadoszinhos. Resultadoszinhos, caixinha de perguntas, plaquinha. Ah, bota... Mas ele já é zero, zero. Não gosta. É? Entendi. Ah, então se eu sou pra aparecer, vai ter que ser você. Mas eu não sou bom de lábio, né? Ele é bom pra falar pra caramba. Eu sou fraquíssimo. Ah, mas isso aí você vai desenrolando. É, tem que desenrolar. Eu sou péssimo pra aparecer. Agora, ele... O cara... Ele é muito bom. A voz dele é boa. É, ele grava o VSL, né, pô? É, ele... É que eu não gosto mesmo. Mas que é, Pedro? Pedro. Ô, gente boa. Desenrola aí, nego, velho. Ô, Pedrão, pelo amor de Deus, velho. Aparecer, pô. Fazer ganhar dinheiro, gente. Aí, ó. Ó, mas também tem uma parada, hein? Que eu vou lançar uma competição entre os seis dois aí. Porque é o seguinte, teoricamente, quem aparece... Ele já falou. Eu quero porcentagem sobre a minha imagem. Já falou, já. Quem aparece... Mas aí, não, velho. Top, mano. Mas a velocidade é super certa. Super gente boa, tranquila também, entendeu? Dá super certo. Dá demais. Depois vocês chegaram a criar outros produtos... Tá criando ainda, gente. Cria oferta direto. Entendi. Depois dessa, a gente criou mais umas quatro. Não vingou como antes, mas dá um roizinho, entendeu? Inclusive, a gente tá criando mais quatro agora. Mano, é bem isso, né? A gente também percebe muito essa estrutura. Tipo assim... Vai, cria cinco, seis produtos. E aí, tipo, você acerta a mão em um e tal. Você perde em três. O que você acerta, meu irmão. A gente anda trocando muita ideia aqui com alguns times de copy. E... Eles falam muito da métrica dos 20%. Mano, a cada cinco ofertas que você cria, você acerta a mão em uma, tá ligado? Show. Mas e aí, mano? Top? Beleza, é isso. Tipo, dois anos... É, praticamente dois anos focado, né? Isso. Engenheiro. Cabeça no 12. Sofrível. Engenharia, velho. Complicado. Gente, eu fui pegando o pé da engenharia assim também, velho. Mas a engenharia melhora muita coisa na gente, né? Tipo, questão de proatividade, saca? Ter um raciocínio lógico, assim. É que nem eu falo. Tipo, minha cunhada, ela é professora. Professora? Professora de matemática mestrada. Tipo assim, eu não falo mal do estudo. Eu falo mal da pessoa que é CLT. Tem como enriquecer a engenharia também, pô? Tem. Eu tenho amigo meu... A melhor amigo meu... Formou engenharia civil na minha sala. Hoje é super bem. Faz várias, várias adentras de condomínio. Mas ele é o quê? Ele é o dono. Ele é empresário, pô. É. Tipo assim, ele constrói. Tipo assim, agora... O funcionário dele ganha quantos? 3 mil contos. Então... Não vai ganhar dinheiro. Não tem como. O negócio não é a profissão. Não é a formação. É a posição. É a posição que você tá dentro do mercado. É isso. Eu concordo 100%. Eu não era ambicioso antes. Não era. Antes do marketing digital, eu não era ambicioso. Eu era um cara que falava... Vou ganhar 5 mil na engenharia, eu tô feliz. Vou viver minha vida de boa, papá. Viajar de vez ou quando. A partir do marketing digital, mano, eu aprendi a ser ambicioso. É isso. Hoje, quanto mais eu ganho, mais eu quero. Ah. Agora você tá gostando de trabalhar. Eu gosto do dinheiro. Se você... Um amigo meu, quando eu comecei no Marte, né? Ele tá no Marte também. Tipo, é um dos caras que eu construí network. E eu falava... Não, velho. Faturei 20 mil esse mês, pô. Nossa, você tá feliz não, Fê? Ainda não? É isso. Falamos aí... Mano, você tem que ficar feliz. Pô, você fez 10 mil livros aí, pá. Não, não tô feliz não. Vou ficar feliz quando eu ganhar 50. É. Aí eu ganhei 50. Mano, você tá feliz? Não, mano. Toda vez eu tô... É um jogo infinito. É, ué. Quanto mais você ganha, mais você quer, entendeu? É isso. Eu não era ambicioso, mas eu aprendi a ser porque eu vi a oportunidade. Eu acho que... É porque não tinha na minha mente ser empresário. Talvez se eu fosse empresário no ramo da engenharia, talvez eu seria ambicioso. Aprenderia ser ambicioso. Só que na faculdade não ensina a ser empresário. Ensina a ser... É. Ensina a profissão. Aí empresário é no seu mindset que você tem na sua vida. É isso, mano. Eu vim de classe média baixa, então... Tipo assim, ali é CLT. Tem que estudar pra CLT. Mindset, networking, é top, mano. Show. E aí vocês estão aqui agora, 2023, começando o ano, com que pensamento? Qual o plano dos próximos milhões? O plano é construir uma empresa bem estruturada. Cada vez mais eu ficar mais com questão de criação de conteúdo, de ofertas e faturar muito mais, né? É, top. A gente vê muito isso aqui também. Tipo assim, cada vez mais o plano é estruturar pra conseguir criar mais e mais e mais e mais ofertas, mano. Agora a gente já tá abrindo... Eu no meu partner, como é eu e ele é ele, eu tô abrindo escritório agora. Eu tô criando escritório, até então eu trabalhava em casa. Trabalho em casa até hoje. E eu treinei menino de 14 anos. Peguei ele com 13 anos, tá? 14 anos. Se eu pôr ele aqui pra você, dá banho muito marmanjo. É. 14 anos. Eu peguei ele do zero. Moleque, filho, moleque é pica. Jonathan, tamo junto. Ele começou comigo, eu tinha... Eu tava faturando 2 mil no mercado. 2 mil? 2 mil por dia. Hoje eu faturo muito mais, entendeu? Então ele pegou toda a minha evolução. É isso. Brabo. Ah, tá vendo, né? Delegou cedo, ó. E como é que eu vou falar? Ele... Esses dias até surgiu uma oferta pra ele sair, tá ligado? Vieram te roubar ele? Amigo meu, viu? Amigo meu. Viu que ele era bom de trânsito? Não, isso não é que aí é diferente. Ofereceram uma grana preta pra ir lá. Aí ele foi, tipo assim, ele ia ir, mano. Aí no final ele começou a chorar. Tipo assim, não, desculpa aí, eu vou ficar com você. Tipo assim, que já viu que o futuro... Você lançou a pressão no menino, né? Não, eu falei pra ele, você vai... Beleza, você pode ir, mas você tem ciência, você vai ganhar mais agora, mas você vai ser CLT. É. Aqui você tá vendo como é ganhar dinheiro. Você tá aprendendo a subir tráfego, acertando... Agora, eu tenho certeza, a próxima oferta que pipocar, ele vai ganhar dinheiro. É isso. Ele sabe subir engajamento, ele sabe subir conversão, ele sabe analisar métrica. Sabe tudo, eu ensinei tudo pra ele. Top. 14 anos. Eu tenho crente convicção que com 18 anos ele tá milionário. É, é isso, mano. Ele só não pode me abandonar, tá? Fica comigo, pô. É lá, é clubista. Não, mas a gente também aqui, ele também gosta de trazer os meninos. Não, é muito melhor. Sangre nos oi. Os moleques que tá querendo aprender, querendo não, o dinheiro te faz querer mais, te motiva. É, lógico. E ele tá na escola, esse menino aí? Tá na escola. Eu falei, ele não larga a escola, não. É, deixa não. Dá uns casos com o menino. É, não. A mãe dele também é muito em prol do estudo, então, tipo assim... Ele não pensa em fazer faculdade, a faculdade não quer. Mas ensino médio, ele diz que vai completar. O moleque é fera, o moleque é fera. É porque a gente faz a faculdade do digital e ela é na prática, tá ligado? É a mais divertida. Top, mano. Véi, seguinte. Pelo que eu vejo da tua estrutura, ela é bem parecida com aquilo que a gente faz aqui, tá ligado? Sim. E, tipo, de lançar cada vez mais ofertas e tudo mais. Acho que a principal parada que a gente tem pra compartilhar contigo, véi, nesse sentido, que, tipo, mais a gente vê mudança no nosso dia a dia, no nosso game a cada dia que passa, é a estruturação de time de copy. Né, mano? Igual, hoje em dia faz... Tipo assim, eu tenho... Eu sei olhar uma copy que converte. Sei. Eu não sei criar. É. Então eu preciso de uma pessoa que crie pra mim, pra me analisar, olha, véi. É, isso é importante. Mudando isso aqui, tá, 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 tá. É. Mas eu não sei pegar ela do copy e escrever aqui. É isso. Então realmente a gente precisa, a gente, a gente precisa de um copy, a gente precisa de um cara pra design, o cara que vai deixar sua página, filézinho e tal, a gente sabe disso, então a gente vai contratar esse ano. É, mas isso aí de design, cara, é, tipo, é fácil arrumar, tá ligado? Não, 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 Pedro, ô, João. Cara, a gente mandou o cara criar umas imagens, cara, cada porqueira. É mesmo? Nossa, lá no... Aí, ó, já passa aquele curso que você fez lá pra ele, tá ligado? Corcando, rapaz, mas que imagem lixo, poluída. É, mano, tem que arrumar, mas... Tem que ser, assim, tem que arrumar um cara bom, confiável, que nem o nosso, nem tem programador, mano, o cara cobra caríssimo. É. Mas a gente entrega pra ele, toma aqui, ó, né, e pega o trem filé. A gente experimentou fazer com um programador meia boca, mais barato, mano, não dá, é muito trampo. É. É mais fácil você ter, entregar pro cara, toma aqui, você me entrega o trem filé, que você tem que ficar, ó, arruma isso aqui, arruma isso aqui. A gente entrega pra ele, o cara entrega até o design pronto, então... Acho que a gente teve sorte, né, tipo... Ah, os que a gente tem aqui, a gente nunca trocou muito, né? A gente tem dois designers. Designers, a gente testou uns quatro. E não deu bom, não gostava? Todos porqueira. Não, o cara mandava um trovão, assim, verde, com fundo branco, né? Fio, meu cara é bom agora, viu? A paleta de cor do cara, tem que estudar um pouquinho, viu? Quem mandou o contato dele? Manda pra nós lá. O cara é bom, daqui do Berlândia. Aí sim. Achei, o cara é bom, mano. Ele que fez aquela imagem lá? É. Aí ele presta serviço e vocês pagam só por imagem mesmo, irmão. Mas esse aí, ele nunca pagou, não? Pagou? Já, ué. Tô nem sabendo. A casa do DVO, ué. Hã? A casa do DVO, ué. Das Thumb, das 2x Modos. Ah, não é mesmo? Ele é do Berlândia? É, ué. É bom delegar, viu? Nem sabe de onde tá vindo, só tá vendo o dinheiro entrando aí. Ele delega é bom demais aí. E ele faz site também, enfim. Aí você vê. Não é, né? Precisa do design, design. Como é que ele chama? Vinícius. Ô, Vinícius, foi mal, mano. Tamo junto. Muito obrigado por ter dado dinheiro pro João, sim, mas... Desculpa, tá? É porque eu não lembrava do... É porque o Luiz que tocou isso aí. Tá, enfim. Mas... É, mano. Tipo, essa parada você vai arrumar fácil. Agora, tipo assim, isso que eu tô te falando, mano, é uma parada que a gente tá vendo em unanimidade, em todo mundo que joga esse game do tráfego direto, tá ligado? É um setor que... Mano, de verdade, eu conheço a maioria dessa galera, mano. Maioria. Que escala pesado e conheço de tipo ser brother. Ninguém tá olhando pra isso, mano. Time de copywriter. Tá todo mundo esperando alguém acertar uma oferta pra modelar. Sim, sim. Tá ligado? Tá todo mundo fazendo isso. E aí, quem tá estruturando time de copy e colocando frequência... Frequência, mano. Igual o que a gente tá comprando agora de tá com três copies e lançar 12 ofertas novas por mês. 12, mano. Tá ligado? Se acertar duas, tá... Exato. Ótimo. Entendeu? Que aí, esse vai ser o esquema. Aí, sei lá. Eu acho que pela visão de mercado que você tem já e o game que você tá jogando, talvez uma parada de você pensar seriamente seria isso. É caro? É caro. Mas o que que é caro, tá ligado? Mas aí, quanto que ele te rende depois. Exato. Exatamente. É investimento, né, velho? Sim, sim. Não é um custo, saca? E, tipo assim, nesse sentido, eu gosto de pegar menino novo e tal e criar. É legal. Mas o que a gente, tipo, pra quem tá ensinando a gente, que a gente também tá aprendendo essa parada de aumentar o time de copy, e o que a gente vê, tem que ter um cara mais preparado. Porque senão entra naquilo. Você vai ficar gastando muita grana pra testar a oferta, e a oferta do cara não converte. A gente sofreu pra caralho e compensa no final das contas. É, tipo assim, nos últimos... Aí gasta, querendo, gasta 3, 4 mil pra ver se é uma oferta... É, então. Tem a probabilidade de ir pra frente ou não. É. Nos últimos dois anos, a gente... Ah, velho, testou o quê? Uns 5 copies? Por aí. É, uns 5 copies, 6 copies. Só que, tipo assim, a gente pegava muito uma galera não tão boa, tá ligado? Mas em conta, mas não entregava o que precisava. É, exato. No intuito que a gente ia ensinar o cara, sabe? Aí copy hoje tá caro, viu? É, então. Já cursei copy de 7 mil reais, hein? Ah, mas é aqui, mano. Aí você paga o salário, quanto você paga, não sei, enfim, 10 mil contas. Mas se ele faz 3 copies no mês, já se pagou. É, exato. É, assim, tem que dar roia, né? Tá escutando, João? Ele deve estar de fone lá. Os copies tá sendo cortados, dá resultado. Mas é, mano, no mercado que a gente tá hoje, com essa parada de mecanismo cada vez mais intensa, tá ligado? Exato. Se você não tem um copy bom, o cara não consegue brigar, cara. Se o cara inova, o nosso produto que a gente, que eu fiquei milionário mesmo, que fez eu explodir, foi inovação no mercado. É, é. Por isso que o ROI era absurdo. E vocês tão rodando só o Brasil hoje em dia? Só o Brasil. Eu, como eu falei, tava falando pros meninos ali agora, eu cheguei a rodar a Latam, tive um resultado legal, assim, a ROI de 60%, 50%, mas o meu tava dando mais, sabe o que eu fiz? Mano, vou focar no Brasil, pô. O que eu vou fazer? Agora que tá dando uma saturadinha, vou dar umas arriscadas na Latam, porque o mercado tá mais legal de trabalhar, tá mais fácil. Sim. O Brasil, querendo ou não, tá bem complicado, tipo assim, aceitar a oferta. É, eu acho que o que eu vejo é isso, da tua operação, assim, que a gente pode agregar, mano, tipo, mano, time de copy, terceirizar, essas paradas importantes, mano, você tem que ter fixo, velho, designer e tal, fazer um time de copy e explorar a Latam, mano, que é, tipo, mano, exatamente o que a gente tá fazendo aqui, tá ligado? É. Não, tipo, tem amigo meu do Network, o cara fatura um milhão de reais em Latam. Sim. Acertou a oferta, tá ficando. Sim, sim. Mano, é a mesma coisa, velho, só que o mercado... Só que é mais fácil acertar, gente. Com muito menos concorrência. Vai, tipo, aqui no Brasil, só pra você ter uma ideia, a gente tem uma dificuldade que é de convencer a pessoa a assistir o teu vídeo. A gente vê esse padrão na porcentagem de pessoas que assistem a nossa oferta até o pitch, né? Então, tipo assim, velho, aqui no Brasil, com uma oferta boa, assim, você tem 20, 25%. Aí tem um detalhe, pessoal, não é só o VSL que vende. A minha é uma mini VSL de 5 minutos, não tem delay nada e vende, tá? Beleza? Eu conheço a oferta. Sai da bolha, pô, sai da bolha. É, é. Mas, enfim, aí lá a gente roda VSL, né? Aí, tipo assim, 25% do pitch aqui no Brasil lá dá 45%, 46%, 40%, você tá ligado? Então, por isso que a gente vê uma facilidade um pouco mais. Sim, sim. A gente roda também tudo, a gente roda sem o delay, com o delay. Eu acho que eu sei que produtinho é o teu. Deixa baixo, deixa baixo. É, o João. Na verdade, quem achou esse produto aí foi o João. O João? É, o João é meu copywriter. Tá ali dentro. É, o João tá ligado. Mandaram lá no grupo, né? Tipo assim, talvez todo mundo saiba já. Tem um grupo de um milhão que tava falando pro João aqui, né? Ele lançou a oferta num dia, no outro dia tava no grupo. Pô, olha esse produto. É mesmo? Sério, velho? Rodei, tipo, eu tinha rodado 300 reais só, tipo assim, pra testar. E o Mick Nus era muito pica desse produto. Aí no outro dia já tava lá no grupo, os negros mandando. Só que aí eu dei um de cavalo sem braço. Não, não posso nem falar isso. Não, eles falaram, opa, já sei aquela oferta. Aí no outro dia lançaram lá no grupo, falei, não, não, essa oferta aí. Eu já vi ela faz uns oito meses, tá escalada, já foi escalada, já saturou já. Nem perde tempo, não. É, uma parada assim que eu tô vendo muito no movimento dentro dos masterminds que a gente participa, é, pra resolver esse B.O., mano, é autoridade, tá ligado? Sim, é o que a gente tá, querendo ou não, o mercado tá indo pra esse lado, tá indo pra esse lado, não tem como. Tipo assim, autoridade, autoridade, tá ligado? Você paga um ator, um rosto, entendeu? Porque aí não dá, né, tem direito de imagem e tal, os aparados quebram. Tá todo mundo olhando pra essa parada, então assim, talvez pode ser uma outra coisa pra você pensar aí. Sim, a gente tá pensando, o meu sócio que não aparece, tava cogitando aparecer. Ah é, você falou, né, eu viajei na manhã. Tipo assim, então, é porque realmente já, não tem como, vai mudando o mercado. É, porque senão fica essa... Sim, vai ficar... O que eu falo pros meus amigos meus, mano, o que que o lead, o lead é gente, ele entende o tudo. Ele clica em 10 VSL de tirar celulite. O que que ele vai ver nas 10? Mesma coisa. Fundo branco, ah, velho, no final vai ser outro cara me querendo me vender, acaba que ele vai, com o tempo, com o tempo, vai parando de chegar no pitch, porque ele já sabe que no final vai ser vendido. Então tem que ir trocando de vez em quando. E quem inova trocando, sai na frente. Sai na frente, com certeza. Então tem, tipo, ah, inovar agora lançando no Expert. Ah, depois do Expert vai vir outra coisa, sempre vem outra coisa. Então, quem que inova primeiro, leva o ouro. É, porque ficou naquilo, né? Tipo, todo mundo se imitando, né? Sim. Aí a parada é realmente... Aí era fundo branco, aí virou... Cinematográfica. Aí Expert, depois do Expert vai vir outra coisa. Ultra Secreto. É, vai... É Ultra Secreto, ah, foi em todos... 20 mil PLR, Ultra Secreto. Foi. Mano, e você tem time de velhos ou não? Tipo, pessoa pra ficar vendendo lá no CapC? Eu tenho. Mas ia tudo terceirizado, tipo assim... É, aí que entra a tua irmã também, né? É mesmo, ó, eu tenho... Como é que eu faço? Eu não tenho contratado. Faz condição. Eles são meus afiliados. Entendi. Se você vender aqui, 5% de todo... Você vai gastar em 1 real. Você vai pôr o Vox aí e vai pôr ele pra pro CapC. Entendi. Vai ficar meio que suporte. Teve afiliado... Um afiliado meu que ganhou 17 mil no mês. Só desse jeito. Sim. Ele ganhou 17, mas eu ganhei 300. É isso. Eu já cheguei a faturar 200 mil com o WhatsApp. Tipo assim... Tem o direto, né? Mas aí recuperando 200 mil. É, vai no remarketing pro WhatsApp. Foda. Top, mano. É isso. Tipo assim, tem alguma parada que você... Você tem de curiosidade da estrutura que a gente roda? De pergunta que você tem pra fazer? Aberto, você quer perguntar alguma coisa? Então, minha curiosidade é sobre... A gestão mesmo que você faz aqui. Pra equipe estar sempre no positivo, né? Tipo assim, ah... Eu tenho 10 mil com o copo. Faturamento meu é 100 mil, vamos supor. Quanto que eu gasto aqui na minha equipe? Eu tenho que faturar isso sempre pra mim não ficar no negativo. O que você faz pra... Tá mantendo sempre no positivo? Eu te perguntei ali agora. Falei, teve algum mês que sua empresa ficou negativo? E eu falei, não, nunca teve. Então, você tem alguma coisa que você faz pra sempre... Essa pergunta é boa, né? Criação talvez é... Porque você sempre que você falou. Você já respondeu pra mim. Mano, a grande parada, tipo assim... Sempre tá criando. Que a gente faz aqui... O que eu vejo que outras pessoas erram é que quando escala uma oferta muito, a galera costuma aumentar a equipe desenfreado e aumentar o custo fixo desenfreado. A nossa equipe é a mesma, mano. Há 3 anos, tá ligado? Muito tempo. Quando a gente... Quando surgem momentos aqui que a escala tá muito grande e que tá faltando braço, a gente pega, tipo, algumas pessoas de frila, tá ligado? É o que eu faço. Porque o cara não pode emocionar, velho. Exato. Ele quebra, mano. Já tô ganhando muito dinheiro e começa a contratar aqui da gente. Depois para de fazer... É o que eu tô te falando. Já entra no parte de quebrar a empresa, mano. Então, assim, você tem que ter teu time, mano. Teu time é teu time. E, tipo, se você vai aumentar muito o teu time, mano, você tem que estar com muita certeza da parada, tá ligado? Mano, eu tô no digital há muito tempo, né? E muito tempo que a gente tá escalando. Então, eu vi muita gente vir e muita gente vazar. A maioria das pessoas que eu vi vazar, o grande erro delas foi aumentar o custo fixo da empresa. Demais. Tá ligado? E, tipo, mano, já vi amigo que contratou 30 pessoas num mês, registrou todo mundo. Nossa. Passou dois... Eu tenho medo disso. Passou dois... Moral é um pouco... E no sob demanda que falam, né? É. Tipo, a família vai precisar... É, hoje eu faço nesse seguinte. Eu tenho os meus contingência, que é fixo, né? Você vai estar sempre comigo. É, contingência esquece. Suporte, beleza. Sempre comigo. Não tem como ficar sem. Agora, precisa de um atendente extra? Mano, te pago... Vou jogar os leads, vai cair os leads no seu zap. Vox, te pago Vox. É isso. 5% aí de tudo que você vender é seu. Você vai gastar nem um real, vai gastar o suporte. É, mas isso aí, mano, também... É... É meio... Você tem que botar na ponta do lápis, igual um amigo meu, o Yuri, tá ligado? Sim, qual que é mais rentável? Contratar ou pagar, né? É, ele fazia muito nesse modelo aí. Um negócio... Tipo, assim, eu faço até pra ajudar, tá ligado? É, sim, sim. Porque um dos suportes meus ia virar o... O Uber, há dois meses atrás. Tipo, se ele é do Marte, é um cara que eu conheci no Marte, faturava mais que eu. E graças a Deus eu deslanchei, mas ele ainda não deslanchou. Sabe tudo. Não deslanchou ainda. Aí botou ele lá. Falei, mano, de boa, você não vai fazer Uber, relaxa. Coloquei no suporte e ergui ele de novo. Sim. Deu tipo um ar pra ele. Então eu faço muito pra ajudar também, eu ajudo muitas pessoas. Quem é próximo a mim sabe que eu ajudo muitas pessoas. Então, esse suporte, quem é suporte meu, é amigo meu que eu conheço. É meu irmão, é o amigo meu, eu não passo qualquer um. Eu coloco amigo que eu quero ajudar a pessoa também. Então, deu? Agora, se for na ponta do lápis, eu tenho certeza que contratar uma pessoa seria mais... É, barato. Barato. Mas como eu tô ganhando muito com eles ainda, eu tô ajudando, aí eu prefiro ajudar. Melhor. Sim. Mas acho que a grande parada disso que você perguntou é isso, mano. Tipo, a nossa estrutura é a nossa estrutura, tá ligado? E eu pensava muito nisso, né? Aí um dia o Pietro Faria veio aqui. Sei, eu fui no... E aí ele falou uma parada que eu achei muito foda, mano. Ele falou, mano, a minha equipe é minha equipe. Ele perguntou, quantas pessoas você tem? Eu falei, ah, mano, 15. Juntando todo mundo. Aí eu ia ser. Aí ele, 5. Fatura bizarra, mano. Aí ele... Ele falou, cara, é uma questão de processos e pessoas que desempenham tarefas realmente importantes. E aí, tipo assim, a massa, você dá um jeito. Igual aqui, a massa do trampo. Mano, a gente tenta automatizar a maior quantidade de coisas que a gente conseguir. Tá ligado? E é isso. Mais alguma? Ah, mais essa mesmo. Questão de consciência pra pessoa não sair da linha e quebrar uma empresa. Vai ajudar até muitas pessoas aí. Cuidado. É, eu acho que é isso, mano. Custo fixo. Custo fixo. Tá. Mas essa parada que eu tô te falando é do coração, viu? Do time de copy. Isso é uma parada que eu tô... Não, sim, eu sei. Eu tô acreditando nisso com muita força. A gente topou um tempo atrás e você me falou sobre isso. É. É, filho. Na verdade, tá compartilhado aí, né? Tá pouquíssimas pessoas fazendo isso, mano, no mercado. E quem tá fazendo... Tá voado, filho. Você não tem... Querendo não, sai na frente. Tem jeito. O cara que lança quatro ofertas todo mês, três ofertas, muito mais chance de ter um cara que lança uma oferta ou outra ali. É, mas aí o time de copy, mano, consegue cada copy lançar. É porque a estrutura é a seguinte, eu vou abrir ela pra você. A gente fixa os nichos. E aí se você fixa os nichos que você trabalha, você sempre tem a pesquisa de público e de mercado feita. Porque o copy demora muito pra fazer pesquisa de público e de mercado. Pra desenvolver a copy. Se você trabalha nos mesmos nichos, sempre, você já tem a pesquisa de público, conhece o mecanismo. É só sofisticar o mecanismo e escrever o VSL. Então aí cada copy, mano, consegue escrever três, quatro copies. Você tem três copies, doze ofertas novas por mês. Vezes doze, mano, são 144 VSL lançados por ano. Muita oferta. Tá ligado? Muita oferta. É isso. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. É isso. Vai, lança a braba pra gente encerrar aí. Você tem que... Todo mundo que vem aqui, a gente sempre pede. Tipo que se você pudesse mandar uma mensagem pra você do passado, enquanto você tava tentando, ou enquanto você tava fazendo Uber, enfim. Alguma mensagem pra você mandar pra você, pra você mesmo do passado, o que você falaria? Pra fazer você chegar onde você chegou, entendeu? É. Um insight. Só vale um. Mandaram pra mim também, mas pra todas as pessoas também que tá no processo. Falaria, tipo assim, que na época eu falava assim, vai, percite. Se tem alguma pessoa tendo resultado... Eu também consigo. Eu também consigo. Brabo. Eu não sou o mais burro, também não sou o mais esperto. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que são mais burras que eu, que conseguiram. Com certeza. E hoje eu tô aqui, então eu consegui. É isso, mano. Top. Tamo junto. É isso. É muito real isso aí, mano. Isso que você falou... Eu nunca fui o mais inteligente da sala. Nunca? O primeiro curso de marketing. Eu nunca fui o mais burro também, mas nunca fui o mais inteligente. É. É nóis, tamo no mesmo time. Mano, eu brinco pra todo mundo que o mundo também não é dos inteligentes. Não. É dos ispans. Mano, todos os caras que eram os mais nerds da minha sala... É. É isso. Não se deu bem na vida. Tipo assim... Não é que não se deu bem na vida. Tá vivendo uma vida... Tá indo ainda. É razoável. Indo. Os caras que é mais correria que é bagunceiro. Os caras se vingam, mano. Ah, ele faz uma empresa aqui de som. Ah, ele faz uma empresa aqui de... É desenrola. Mas ele faz o trem desembolar, pô. Ganha dinheiro. É isso. Exatamente. Essa frase que você falou aí, que você compartilhou, né? Se alguém já conseguiu, eu também consigo. O primeiro curso de marketing digital que eu comprei, ele me compartilhou muita pouca coisa sobre marketing digital. Mas eu sou grato até hoje por aquele cara, porque uma das coisas que ele me ensinou foi essa. Tipo, foi a primeira parada que eu peguei e que fez eu falar, caraca, bora, entendeu? Vou até dar certo. Show. Tamo junto. É isso. Ai, do soquinho aqui no meio. Valeu. Valeu. Foi a galera... Foi a galera...